Diante de 55 mil pessoas, o São Paulo conseguiu ganhar uma no Campeonato Brasileiro. Fazia 12 rodadas que o time não festejava uma vitória. Recebeu o Fluminense no Morumbi e ganhou por 2 a 1. Márcio, o que mudou daquele São Paulo que tropeçava, que derrapava, para esse São Paulo de domingo que ganhou uma partida? Acho que principalmente o que a gente tem que destacar foi o primeiro tempo da equipe. O Paulo Torre defendeu, que precisava de uma semana realmente para trabalhar o time, para ter esse ganho dentro de campo, que era muito difícil ele trabalhar ali com o time jogando um jogo após o outro, meio de semana, final de semana, e realmente se confirmou, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo foi um time muito melhor, um time que conseguiu envolver o adversário, toque de bola, Ganso e Jadson formaram uma boa dupla de mesas, principalmente o Ganso. O Ganso realmente fez uma partida muito boa e finalmente acho que o São Paulo teve uma cara. isso foi importante. Foi só o primeiro passo, a primeira vitória, mas enfim, o São Paulo mostra que realmente essa situação ali incômoda na rabeira da tabela pode ser só momentânea realmente. São Paulo continua na zona de rebaixamento, mas começa a reagir. Já não era sem tempo. E a grande questão aí que se formula depois dessa vitória, depois dessa boa atuação, é a dupla de meio de campo, Jadson e Ganso. Ney Franco não conseguiu fazer esses dois jogadores jogarem juntos e parece que agora Alto Ouri, tendo por base essa última partida, consegue um pouco de resultado. É por aí você ver que esses dois jogadores têm que estar juntos no time? Eu acho que talvez esse tenha sido o maior erro do Ney Franco. Ele deu até entrevista recebendo dizendo que Rogério acabou queimando o Ganso, ou queria, o Rogério não queria queimar o Ganso, mas na verdade quem acabou queimando o Ganso foi o próprio Ney, que não colocava ele para jogar. Acho que o Ney faltou insistir um pouquinho mais com o Ganso, que acho que é uma coisa que o Alto Ouri agora vai fazer. Eu acho muito importante porque o Ganso não desaprendeu a jogar. Esse acho que é o grande drama do São Paulo, o Ganso não desaprendeu a jogar. Então ele tem que jogar. O torcedor quer o Ganso e o Ganso agora presta dando a resposta. Acho que realmente com o Ganso em grande fase, o São Paulo realmente pode estar achando o seu esquema tático ideal, algo que não tinha conseguido encontrar depois da saída do Lucas. Enfim, acho que os dois têm que jogar. O Jadson não vive um bom momento, mas pode recuperar essa boa fase atuando do lado do Ganso. Acho que vai ser importante para o São Paulo. Você acha que o Jadson, pelo que a gente já conversou com o Jadson, ele está sendo sacrificado, porque ele está sendo mais deslocado, mas ele é um bom passador e é importante para esse time. Ele está afim de ajudar nessa construção desse novo São Paulo? Imagino assim, ele está sendo menos sacrificado do que era na época que o Ney tentou colocar o Ganso em campo, embora por pouco tempo, nesse esquema com o Paulo Tuori. Enfim, acho que tem tudo para dar certo. São Paulo tem bons jogadores e os bons jogadores podem estar jogando juntos. Não dá para você ter dois meias, que hoje poucos times no Campeonato Brasileiro têm dois meias, como o Jadson e o Ganso, e deixar um deles no banco. Não dá para fazer isso. Eu acho que ele tem que colocar os dois para jogar e o Paulo Tuori fez isso nesse jogo e com certeza fará isso também contra o Botafogo no próximo domingo. Dois meias desse nível eu acho que nenhum time tem. A volta de Luiz Fabiano. Voltou, marcou gol, teve lá o seu cartão amarelo, Luiz Fabiano. Mas enfim, marcou presença dentro da área. Cara, o Luiz Fabiano é isso. Ele realmente é um, dentro da área não tem para ninguém, ele realmente é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, mas a cabeça realmente é sempre um problema. Ele tomou o cartão por reclamação, quase foi expulso de novo porque colocou a mão na bola no lance no segundo tempo. O juizão aí, Glorioso Jailson, deu uma mãozinha aí para o Luiz Fabiano, mas enfim, ele já está suspenso nesse jogo contra o Botafogo, que foi o terceiro cartão amarelo, enfim. É o negócio assim, é o preço que o São Paulo tem que decidir se quer pagar ou não. Luiz Fabiano é isso. O Luiz Fabiano, quando está em campo, ele é um excelente jogador, só que ele leva consigo as expulsões, os cartões amarelos, esse temperamento difícil, enfim, e as lesões que estão acompanhando ele nessa passagem pelo São Paulo. Então o São Paulo tem que decidir se esse é o preço que ele quer pagar para ter o Luiz Fabiano. Enfim, ele dentro de campo, quando ele está jogando, não é isso aí. Ele faz o gol mesmo. Agora é... Tem esse ônus aí que o Luiz Fabiano carrega. É o fator Luiz Fabiano, né? É o preço também, pela excursão que o São Paulo fez para a Europa e para o Japão, ter essa sequência de jogos, cinco jogos em 11 dias. Não vai ser fácil, não vai ter tempo de treinar, vai ser jogo, pijama, jogo. Esse é o preço por causa dessa excursão? É, é um preço que o São Paulo vai ter que voltar, o Toro reclamou. Foi uma coisa que foi o Adalberto aí que, antes de sair do cargo, tinha negociado, enfim. Mas São Paulo realmente é uma semana decisiva para saber o que o São Paulo vai querer. Se o São Paulo vai brigar pelo resto do campeonato do PSG ou se vai querer ir um pouquinho mais longe. São Paulo tem o Botafogo no domingo, depois joga contra o Náutico na terça-feira fora de casa, que é um concorrente aí nessa rabeira da tabela. E depois o Cristina, que é outro concorrente ali na rabeira na quinta-feira. Então é uma semana realmente decisiva para o São Paulo. Vamos ver se o autor aproveita mais essa semana para trabalhar esse time, para chegar bem nesses três jogos e conseguir somar, se não os nove pontos, mas é algo próximo disso e realmente sair de vez da zona de rebaixamento.